E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer um set review, uma análise da coleção nova do Pokémon do CG, a só e lua nova é chamada União de Aliados, no inglês é Tag Team e o nome que ela deveria ser é Dupla de Dois, infelizmente não temos esse nome, mas eu vou dar uma indicada aqui pra vocês de algumas coisas que você talvez reconheça e entenda um pouco melhor, principalmente pra você que foi iniciante, eu pretendo fazer isso das próximas coleções de Pokémon do CG, eu acho que vai ajudar bastante, fica uma coisa bem tranquila. Hoje eu vou começar falando das cartas apoiadores, tudo bem? Então eu vou dar uma referência ali pra vocês de algumas outras cartas do formato que já fizeram coisas próximas e algumas indicações de como você pode fazer pra essa carta jogar, assim a sua mente brilhante começa a desenvolver alguma coisa aí e rapidamente você pode ter novas ideias. No final desse vídeo eu vou te dar uma lista de compras ali, uma meio que bailixa, meio que tradicional isso de todos os card games, fora na gringa, de no final das contas te darem as cartas que você teoricamente deveria comprar, supostas staples e cartas com potencial que vão estar no competitivo. Eu vou te dar a quantidade dessas cartas e você obviamente pode investir aí no nosso querido patrocinador do canal, a Playground, quando você for investir em cartas avulsas, mas no finalzinho eu vou te dar uma promoção que vai ser extremamente incrível. O Neo Geass tem meio que 11 apoiadores, vai ser o foco desse vídeo, apenas isso, mas aguarde que vão ter vídeos também sobre os itens estádios e depois um vídeo completão mais longo com os pokémons, tá? Aí esse vai demorar bastante tempo, mas aqui você já começa a sua análise. É bom que também fica dividido quando você precisar ver uma informação de algum tipo de carta específico. Hoje eu vou começar falando aqui da Dana, é uma apoiadora que veio na coleção GX Ultra Shiny, japonesa, e está vindo pra nós aqui na coleção Soilou 9. Ela não pode ser jogada a menos que você possua um pokémon estágio 2 ativo, beleza? E aí você pode procurar no seu baralho por duas cartas e colocar na sua mão. Bom, eu vou dar uma nota 1 pra essa carta porque ela não tem tanta utilidade, assim, mesmo dentro dos seus decks. Ela tem um potencial de estar jogando ali, como vocês estão vendo no vídeo, na Gardevoir GX, no Decidueye pode ser um atacante aí provável dentro dos decks dele. Ele é meio que normalmente o único estágio 2 dentro do deck dele, ou em decks variáveis de Meganion, né, onde você vai ter várias. Antigamente no formato, na época de Soilou, a Heart, Gold, Soul, Silver, a gente tinha Twins, que fazia mais ou menos a mesma coisa, porém você tinha que estar perdendo a partida. A gente tinha Teammates, né, no anterior, que se alguém for nocauteado pro turno anterior você poderia estar fazendo isso. E atualmente no formato a gente tem o Crash Awake, né, o Demolidor Awake, que se você descartar duas energias na sua mão, você também pode estar buscando cartas no baralho. Todas essas cartas jogaram muito, a Twins, a Teammates, o Crash Awake, não, ele não tá fazendo todo esse fuzuê, mesmo em decks de água. Então, eu acredito que a Dana também vai passar mais ou menos isso dentro dos decks de estágio 2, não tenho muito a esperar dessa carta. A segunda carta é a Evelyn. A Evelyn também tem uma, né, pré-condição, ela só pode ser jogada, a menos que o seu oponente possua um Pokémon ali, estágio 1 ativo. E aí já começa a complicar um pouco mais as coisas, porque a gente tá falando do seu oponente, não é um jogo particular, então você vai ter uma carta no seu deck, e se o deck do oponente for de decks de Pokémon básicos, você anulou totalmente, né, o efeito da sua carta. Porém, ela tem um efeito muito forte, que é de comprar 4 cartas. E aí a gente tem já no formato cartas parecidas com isso envolvendo compras, a gente tem o Sophocles, a gente tem o Raul, a gente tem o Professor Kukui, que vai te dar ali ainda um up, né, de 20 de dano, e a gente tem a Carrile. Mas pra compra de cartas, eu acho que todas essas 4 que nós estamos citando são melhores do que você apostar numa Evelyn. Por mais que a gente tenha a Lola Line Teos X no formato, né, você poderia usar de frente a uma Lola Line Teos, de frente a um Zoroark, de frente a uma Lamar com opções aí. Mas ainda é uma carta que eu acho que é totalmente irrelevante, você não tem que dar tanta atenção pra ela. A terceira carta é a Nita. Ela também vai receber uma nota apenas de uma estrela. Essa carta não pode ser jogada a menos que o seu oponente possua um Pokémon básico. Aí você vai fazer aquela combinação, né, você vai jogar Evelyn e Nita no mesmo deck, porque se o cara tiver com um tipo, você faz uma, se tiver com outro tipo, você faz outra. Mas isso não é tão interessante assim, eu acho que mesmo dentro de ideias de controle no momento. Aí você vai escolher uma energia ligada ao Pokémon ativo do oponente e o oponente coloca aquela carta escolhida no topo do baralho. Então todo turno você vai meio que devolver a ação dele de colocar a energia do turno e ele vai poder atacar em você e depois você vai pegar, vai devolver essa carta. Ele vai ter que pôr ela de novo no turno, mas vai poder pegar e já ir atacando. Outras cartas que removiam a energia do formato a gente tinha o Flare Grant, o Faba, a Pluméria e todas essas eram absolutamente superiores à Nita, sem comparação alguma. Aí você poderia estar usando a Nita, quem sabe, em um deck de Zapdos, um deck contra um deck de Blacéfalo, um deck de Raikwaza. São, eu acredito, os próximos básicos aí que vão ganhar bastante relevância dentro desse formato em si. Pra finalizar, nós temos a Morgan, que talvez seja a única justificativa de você querer usar essas três cartas. Essa carta não pode ser jogada a menos que você descarte da sua mão uma Nita, uma Evelyn e uma Dana. Cara, é extremamente absurdo o efeito dessa carta. O efeito dela é bom, mas esse primeiro revés dela, de você poder usar ela, é absurdo. Você vai olhar as 12 cartas do seu baralho e vai ligar todas as energias que você encontrar por ali, nos seus pokémons, da forma que você quiser. É um setup meio que monstruoso, dependendo da situação, se você conseguir meio que dar alvo nessas cartas supporter, apoiador, como uma Lely, como de repente um receptor aleatório. Você pode estar fazendo isso rápido no seu turno, fazendo um setup de energia, mas eu acho que é muito mais consistente você apostar num só Galil GX da sua Ilua 1, por exemplo, do que apostar numa Morgan efetiva no turno 1 ou 2. Efeitos como o da Morgan, a gente já teve o do Elixir Máximo, a gente sabe que é algo muito, muito forte. E a gente teve o do Togekis também, estágio 2, que já era uma coisa mais trabalhosa. Tinha um efeito muito parecido com o da Morgan, mas já não era tão usado, entendeu? Porque era muito rolê pra fazer essa carta acontecer. Então o Max Elixir foi bom porque era prático rápido, agora a Morgan, eu acho que dificilmente aí, todas essas 4 apoiadoras, elas vêm pra ser um bulking meio que na sua coleção mesmo. Se você não for colecionador, essas cartas não vão fazer diferença alguma dentro do meta, talvez dentro de um ou outro deck de controle. Agora a gente começa a melhorar as coisas, a gente tem um bioanálises. Você pode olhar 7 cartas do topo do seu baralho e você pode revelar 2 cartas de treinador que encontrar lá e colocar na sua mão. Então embaralha as demais. O que ele faz? Ele literalmente faz ali o Trainers meio dobrado, né? Ao invés de 4 ele faz pra 7 e você ao invés de pegar 1, você pode pegar 2 cartas de treinador. A próxima ali do efeito do Fossil Excavation Map, que a gente já está acostumado a poder dar alvo e buscar alguma coisa, um Dentified Fossil e também a Loan tem o GX que está muito na moda aí, mas é um estágio 1, né? Você vai ter que ter o Vulpix, vai ter um GX em campo. O Bioanálise vai simplesmente buscar ali essas duas cartas item e vai colocar aí na sua mão. Pode ser usado muito aí no deck talvez de Doublade, um deck novo, né? Doublade Adventure Bag, que vai ser um deck de ferramentas. Pode ser útil no deck de Blascephalon pra você dar alvo, né? Naquele não correr risco de não dar o Beast Ring no turno do Beast Ring, né? Make muito importante aí no portal de criatura. E às vezes no deck de Zapdos, se você aposta muito no poder ali do Electropower, você precisa dar um dano a mais. Pode ser também alvo aí pra você buscar aí. São utilidades boas aí nesse momento pro Bioanálises. 3 aí pra essa carta, uma nota bem melhor aí do que tudo que passou aqui até agora. Mas essa é uma das cartas boas dessa coleção, sem dúvida alguma, na linha de apoiadores. A gente tem aí a Valentia do Brock. Você simplesmente é antigo Brock's Grit. Você vai embaralhar qualquer combinação de 6 cartas da sua pilha de descarte de Pokémon e energia básica. Ele basicamente é uma fusão de a Maca de Resgate com o Energy Recycle System. O Energy Recycle System que é a Maca de Resgate, só que é pra energias básicas. E a Maca de Resgate que é pra Pokémon ali. Ou você pega um Pokémon, volta pra sua mão, pega 3. O Brock's Grit vai fazer isso de forma de apoiador, voltar pro seu deck, uma combinação de 6. Muito, muito interessante pra decks aí de Guardian of War GX. Dependendo da situação, decks até de Guzlord GX, por mais que seja um for fun. Mas é uma carta que cai muito bem. Mas sem dúvida alguma, ele cai como uma luva no deck de Vika Volt, Raikwaza GX. Tá voltando aí essa carta que antigamente foi lançada em Evolutions. Nota 2 aí pra essa carta com o impacto que ela tem nesse momento dentro do nosso formato. Agora a gente vai aqui pra melhor carta apoiador dessa coleção. Essa carta sem dúvida alguma é um must have. Por isso que eu coloquei ali aquele selinho. Nota 4 pra essa carta porque ela não é um Professor Scamore. Então pra ganhar nota 5 aqui tem que ser um Professor Scamore. Tem que ter um rolê muito, muito forte. Mas a Erika Hospitality aqui tá com nota 4 muito boa. Você só pode usar ela se você possuir 6 cartas na sua mão, incluindo ela. Então jogou a Erika Hospitality e você tem que ter 5 cartas. E aí, se você não tiver isso, você não pode jogar a carta. Você vai comprar a mesma quantidade de cartas que o seu oponente possui de Pokémon em jogo. É o mesmo efeito pra quem jogou na época da Diamond e Pérola ali, Diamante e Pérola. O Steven's Advice. Que é uma carta que a gente usa muito como meme aí dentro das redes sociais do Pokémon CG. Mas se você tiver mais do que tipo 7 cartas, sabe? Incluindo essa, você não pode jogar essa carta. Mas você comprava a mesma quantidade de cartas ali de Pokémons do oponente em jogo. É a mesma coisa. É um Draw Power direto. A gente acabou de falar lá no comecinho desse vídeo mesmo que as cartas que existem no formato deixam você comprar 2, mas você aumenta 20 de dano. Ou você compra 3, ou você compra 4 e tem que descartar 2. Compra 2, mas com algum efeito ali. Aqui não. Aqui, dependendo da situação, você pode comprar 6 cartas. E não é aquela situação de uma Lily pra 6, que é muito difícil. É uma situação de você já tem recursos na sua mão. E usando o Erika's Hospitality, você pode ter até 6 novas cartas na sua mão. O Octillery há muito tempo já tinha um Draw Power singelo. E era uma carta muito, muito importante dentro do formato aí quando ainda avalia XY. Eu acho que não tem como essa carta não ser meta. Ela vai estar rodando aí pelo menos uma unidade nos decks mais competitivos. Eu acho que essa carta vem pra ser Stepal dentro do nosso jogo. E eu acho que ela é extremamente útil aí, né? Contra decks, por exemplo, que enchem um banco, sem dúvida alguma. Que alguns decks vão tentar controlar um pouco, tudo bem. Em várias situações, você não precisa baixar todos os Pokémons, fazer um setup muito completo. A sua estratégia pode ser meio restrita contra alguns decks do formato. Mas outros decks, como os exemplos que eu coloquei na imagem, Malamar, Meganeon e Zoroark, que são decks onde você tem que acabar enchendo muito o seu banco e você vai estar provavelmente com 6 Pokémons em jogo. Dando uma baita oportunidade do seu oponente usar o Erika's Hospitality. Carta sensacional. Aqui nós temos o mais próximo do nosso finado amigo Professor Sycamore, que antes já foi Professor Juniper, que antes já foi Professor Carvalho. Essa carta simplesmente faz você olhar a carta do topo do seu baralho e depois devolver ela. Você vai escolher um dos 5 efeitos depois disso. Descartar a sua mão e comprar 5 cartas do topo ou descarta a sua mão e compra 5 cartas do final. Ou seja, a carta do topo é boa, então você guarda ali, compra do final, você não está embaralhando o seu deck, descartou a mão. Ou então você simplesmente, a carta não está muito boa ali, você precisa muito dela ali naquele momento, então já descarta e compra ela ali naquele momento. Às vezes é um recurso e você vai ter que dar uma jogadinha aí. A Excursionista é uma carta que tem um efeito mais ou menos parecido disso, de você descartar a mão e comprar 5, sendo que você pode guardar um recurso ou outro, mas eu acho que esses irmãozinhos aí do metrô, o Ingo e a Emmett, elas vão ser cartas muito melhores. Essa junto com a Erika, eu acho que é uma carta que vem para ser Stepple dentro do nosso formato, e ela é um must have na minha opinião. Mas a força dela aí de notinhas de 1 a 5 estrelas, eu acho que essa carta merece 3 estrelas, beleza? Mas uma carta muito, muito boa também dessa coleção, com certeza isso daí é uma coisa que você vai ter que ter. Nós temos aqui a Jasmine, essa carta vai receber uma nota aí de 2, ela simplesmente faz um setup extremamente forte, roubadíssimo, porém exclusivo para decks metálicos. Como ela tem um alvo muito direcionado, ela não é uma carta muito versátil. Então se você joga com um deck metálico, com certeza você vai precisar de Jasmine, se não, você tem opções aí onde vão fazer uma forma mais neutra para você, né? Se você for o segundo a começar na partida, então você tem que perder o cara ou coroa e usar essa carta no seu primeiro turno. Você não começou, você não foi o primeiro a jogar, e você vai jogar depois. Você simplesmente pega 5 pokémons metálicos e vai colocar, tipo, na sua mão, sabe? É absurdo. Então você já vai preparar ali os seus básicos, pode preparar uma linha de evolução, tudo mais. Vai ser muito útil em decks provavelmente Magnezone, né? Que já tem aí o Necrozma Juba Crepúsculo, em decks de Melmetal GX, que ainda vai chegar por aí, mas já é um alvo. O próprio deck do Metagross também é muito interessante. E o deck da Dolblade, que vai ser um deck novo aí, uma cartinha nova aí com, né, um novo Tool Drop aí, um Tool Box, né, vamos assim dizer, um Box de Ferramentas, também pode ser algo interessante. Mas uma carta muito específico, muito boa para esse tipo de deck. É uma carta alvo de Lely, sem dúvida alguma. Você vai ter que rodar Lelys para dar essa Jasmine no primeiro turno, caso você perca as moedas. Mas se o seu deck não é metálico, você tem aí o Professor Zellm Lecter, que vai fazer esse setup para você. E antigamente a gente já teve um setup neutro também muito bom, que era Bridget. Então, como comparativo aí, para você entender um pouco do que pode ser o Power Level dessa carta. Nós temos aqui o Nanu, que você vai escolher um dos seus pokémons em jogo, procure na sua pilha de descarte por um pokémon noturno básico, troque por aquele pokémon. Ou seja, ele dá um Ninja Boy para pokémon noturno. Você vai descartar aquele primeiro pokémon. A diferença é simplesmente essa. A graça é que o Ninja Boy não está mais no formato. Você pode fazer o Nanu alvo de Lely. Então, você pode, por exemplo, pegar um Zorua. Depois que o seu oponente montou o setup dele, vários pokémons GX em campo, evoluiu todo mundo, você pode dar um Nanu e trazer um Rupa de habilidade, local ao seu oponente. Por exemplo, uma Wall. É uma pseudo jogada do Nanu. Mas isso daí você vai usar em deck de controle para tentar alocar o seu oponente em determinadas situações. E deck de controle onde tem o Zoroark GX como uma fonte de compra de cartas. O Zoroark, nenhuma dessas cartas estão sendo rotacionadas. Então o Nanu pode cair bem dentro desses decks de controle. Mas fora isso, só isso também. Assim como a Jasmine, é muito, muito específico só para o deck ali onde tem pokémons noturno. Bom, a gente tem aqui outro apoiador, a Sabrina Sugestion. Apesar de a arte dessa carta ser muito bonita, a full arte dessa carta ser maravilhosa, o que vai ser bom, na minha opinião, essa carta é muito ruim. Então ela tem nota apenas um, mas é uma carta muito linda e por ser muito ruim, talvez o preço dela até caia. O seu oponente revela a mão e você pode escolher uma carta apoiador que encontrar e usar como efeito desta carta. O que vai acontecer? Vamos supor que o seu oponente tenha uma carta apoiador muito boa e aí você vai usar o Sabrina Sugestion para pegar esse efeito. Só que o Sabrina Sugestion pode pegar uma carta apoiadora que vai ser muito ruim também. E por que no lugar da Sabrina Sugestion não colocar uma carta apoiador na qual você realmente quer usar dentro da sua estratégia? Então você vai queimar um slot para arriscar um efeito randômico. Isso não faz sentido algum. A não ser que você tenha um conhecimento muito, muito grande dentro do formato e aí alguns apoiadores são muito bons mas eles só rodam dentro daquele deck. Para você não, mas contra aquele deck usar aquele apoiador do seu oponente seja muito importante em determinada situação e você pega e dá alvo naquilo. Mas a chance disso dentro do seu conhecimento dar certo e o seu oponente estar com aquele apoiador na mão por mais que você tenha a oportunidade de olhar a mão do seu oponente e poder jogar diante daquilo poder ali já escolher um pouco melhor das suas ações no próximo turno que isso sim é um bom conhecimento não faz sentido algum. A gente tinha uma carta dessa que fazia um efeito muito parecido mas era uma habilidade com o Smirgle o Portrait. Aí sim era muito forte porque o Smirgle é um Pokémon e ele vai usar uma habilidade e aí ele te deixa usar um apoiador da mão do seu oponente. E aí depois você ainda podia usar outro apoiador no seu turno. Então você estava dobrando. Aqui não, aqui você troca um certo que poderia ser uma carta boa por um duvidoso qualquer. Não faz sentido algum. Sem dúvida a pior apoiadora junto com aquelas quatro primeiras menininhas que a gente viu dessa coleção. Essa coleção tem cartas meio que ou não fazem nada ou tem efeitos até simbólicos ali dentro do meta. Então a Sabrina na minha opinião é uma das cartas que você tem que ignorar. Depois de todo esse review aqui essa palestrinha vou te mostrar aqui a lista de compras que na minha opinião é o que você tem que investir em cartas avulsas ou em trocas aí com seu amigo ou guardar essa quantidade e trocar o resto das suas cartas, tá? Você deveria ter quatro Ericas Hospitality pra mim vai ser Stepple total. O Ingle e Emmett tem tudo também pra ser um Draw Power dentro de alguns decks. Vai funcionar muito bem essa estratégia de compra de cartas dele. Vai cair como uma luva de repente até muito melhor do que a Cynthia dependendo da estratégia. Na minha opinião você pode ter quatro Bio Análises porque dependendo da situação ali do controle você vai precisar ter umas quatro dela e podem ser cartas que vão valorizar. Essas cartas todas vão ter um preço um pouco mais abaixo igual a Cynthia na hora que saiu na sua ilua 5 ela custava ali 8, 10, 12 reais e hoje em dia já vai em torno pra 25. Essas cartas eu recomendo que você invista um pouco logo no lançamento da coleção que é quando elas estão com preço mais baixo porque depois elas vão todas subir de preço então se você tiver um set dessas três aí vai ser muito proveitoso. Depois você pode ter duas Brox Grit aí, Valentia do Broc dois Nanus e duas Jasmine vai ser ótimo já pra você que gosta de ter essa versatilidade mas se você acha que você nunca vai jogar de Metallico não precisa da Jasmine nunca vai jogar de Pokémon Noturno não precisa do Nanu agora o Brox Grit eu pegaria assim umas duas cópias porque ele é mais versátil vai caber em diversos decks fora isso eu acho que você pode ignorar as demais supporters nesse momento pelo menos pensando dentro do meio competitivo beleza? Essa daí é a Bylist de união de aliados às cartas apoiadoras e pra finalizar esse vídeo eu queria falar que a Playground está com o cupom de desconto do Tio Sun se você usar esse cupom você ganha 5% de desconto nas suas compras e até o dia 1º de fevereiro que vai ser o lançamento dessa coleção a Playground já abriu a pré-venda dos produtos selados e tem uma promoção muito foda rolando e você pode usar seu cupom de desconto de 5% nessa promoção tá? Então pra você que tá acostumado a comprar produtos selados decks iniciais triple packs booster box eu acho que você pode muito bem dessa vez fazer uma experiência com a Playground compra aí da Playground você vai estar ajudando o patrocinador do canal e você vai estar ganhando pra quem comprar na pré-venda esses produtos selados até o dia 1º de fevereiro você vai ganhar 10% em crédito no valor dos seus produtos na sua próxima compra dentro do site da Playground entendeu? é muito louco isso basicamente você vai comprar os seus produtos selados vai te ajudar na sua coleção e 10% desse valor você vai poder usar na sua próxima compra por exemplo compra agora os produtos selados já cria aquele hype abre ali depois que você viu depois que chegou na sua casa já tirou algumas coisas o que você vai precisar de cartas avulsas que até lá você já vai saber a sua lista de compra de todos os tipos dessa coleção pra você que quer investir um pouco mais dentro do jogo e aí você vai pegar e vai ter 10% em crédito dentro da sua compra do valor que você pegou se você comprar uma booster box que custa 189,90 você já vai ganhar 18,19 reais pra você poder comprar depois cartas avulsas isso normalmente já dá um set de cartas supporters entendeu então é muito foda e qualquer coisa também você vai guardar esse crédito vai ficar válido pra você dentro do site da playground durante os próximos 30 dias então essa promoção é muito muito show essa coleção tem duas cintias em cada um desses decks iniciais já fica a minha dica aqui por mim você poderia comprar dois decks iniciais de cada um o Blastoise ele não vê tanto jogo agora mas é uma carta com potencial o Charizard chegou a vencer decks lá no vencer a torneios lá no Japão então é uma carta bem interessante e o Charizard se for jogar vai jogar com 4 e vem 2 no deck inicial então você já pega 2,2 aí já faz o 7 de Cintia também que é uma carta que tá muito muito cara e já vale aí pelo valor do deck inicial ainda vai te dar 10% em crédito na sua próxima compra na playground e dentro dessa compra sua de produto selado você pode usar o cupom de desconto do Tilsan que é fixo pra 5% de desconto na sua compra cara não faz sentido algum né você não poder aproveitar essas promoções pra você que vai comprar produto selado de forma alguma deixe de comprar de outro site aí cara vai comprar no site da playground vai tá dando uma força pro canal e pra eu poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês que por sinal eu espero que vocês tenham gostado tá eu volto no próximo vídeo com as cartas item e estádio da coleção união de aliados fazendo um review geral aí de todas as cartas mais relevantes beleza gente espero que vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço e brownfish dos brothers pra encerrar tamo junto valeu demais uuuh tchau